E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Pai Tiff e estamos para um desafio hardcore de BMX com a presença dele, que eu esqueci. Quem é você mesmo, rapaz? De quem? De quem? Quem sou eu? Quem será? Quem é você? Quem sou eu? Eu sou o Dugizy! Dugizy! É o Dugizy! Dugizy! Pessoal, o link tá na descrição do canal do André, deste mapa. E perto aí do botão joinha, né, que você vai clicar agora pra demonstrar o seu amor e seu carinho por esse vídeo e esse canal lindo e maravilhoso. Ô filha da puta, por que o cara já está pedalando? Eu tô com a minha bicicletinha aqui que eu roubei da minha irmãzinha. Roubei da minha irmãzinha a minha bicicletinha aqui e vou ganhar com a bicicletinha da minha irmãzinha. Seu irmãzinha andando de BMX, da hora, hein? A menina é louca, tio. Filho da puta, o cara me empurrou no ar, velho! Isso é muito filho da putagem, sério. É, isso é filho da putagem, mano. Na moral, isso é filho da putagem mesmo. Tô concordando aí com você. Ah, vai tomando o cu como eu sou burro, cara. Caralho, eu tô dando alguma coisa errada. Por que? Você não tá conseguindo fazer o salto também? Eu tô dando alguma coisinha errada aqui. Tô conseguindo não cancelar, não. O salto você não tá conseguindo fazer? Eu consegui. Porque você sabe por quê, velho? Caralho, eu não tô, mano. Porque eu sou muito saltador. Por quê? Porque você... Não, tem que pular nesse. Não tem que inclinar, não. Tem que pular mesmo com R1. Hum, eu tô tentando empinardes. Obrigado de nada. Eu sou um mito da BMX, rapaz. Eu já olho pro salto, eu já falo aquele ali, eu vou ter que quicar com a bunda. É bicha. Eita. É nazi, ele jogou, mano. Você não é mito, você testa as corridas. Olha que não sou eu que tenho vídeo vazado na internet aí, treinando nos mapas, hein, rapaz. Caralho, Sam. Não, não fala, o Sam não tá aqui, mano. O Sam não tá aqui, velho. Pode falar mal do nosso amigo Sam. O cara já terminou, mano. Moleque, eu já vou acabar também, mano. Eu já fiz várias skills, a gente vai repetir essa pista aqui agora de GTA. É, tranquilo, né. É só descer realmente dos prédios. A gente vai repetir e vamos só ver o pagamento, mas a gente joga de novo. Não, não coloca GTA, não. Coloca a primeira pessoa no lugar de GTA. Ah, boa ideia, boa ideia. Então, pessoal, não saiu daí que a gente vai repetir rapidamente aqui a pista. Então, já voltamos, nossa. Bom, pessoal, voltamos aqui por pouco, porque... Mano, aquele cara sempre sai na frente, velho. Que raiva dele. Galera, e aí é o seguinte, pra deixar mais radical... Tá usando o hack. Tá usando o hack, hack, hack. Pra deixar ela mais radical agora, a gente colocou GTA e... Porra, eu não consegui pular. Puta, eu fiz o salto de primeira. A gente colocou travada em primeira pessoa, pessoal. E corrida GTA. Caralho. Vai ficar mais legal. Eu e o André, a gente tá meio distraídos aqui quando a gente grava hoje. A gente pode falar o porquê, será? É, porque tem mulheres novas na nossa vida. É, a gente tem... Epa! Ah, da hora, minha namorada é massa. Que porra é essa? Não, gente, eu vou contar a história. Estava eu, saindo do banho, a gente tinha combinado de gravar, certo? Eu e o André, tínhamos combinado de gravar uma trança. Ou essa corrida que vocês estão vendo. Essa parte da história eu não sei. É, aí eu fui tomar banho e tal. Eu falei, não, vamos lá, a gente gravou um GTAzinho maroto, né, moleque? Pra amanhã e tal. O molecada vai ficar louco aí, assistindo vários likes nos vídeos. Aí, minha mãe me parou na sala e falou, mano... Pera aí, vem assistir Big Brother. Eu falei, ah, mano... Falou, mano, olha essas gostosas aqui. Eu falei, eu nem vai, nem vou. Eu juro pra você, foi assim. Eu falei, não, mano, vou gravar, não sei o que lá. Entrou duas loiras gostosas. Aí, obviamente, porque eu mandei o André se fuder. Mas ele também já tinha mandado o André se fuder, que ele também... E o pior que eu tava assistindo também. Eu sei que vai ter um cara falando, oh, Deus, lógico, só porque você assiste Big Brother. Amigão, se você não assistiu Big Brother ontem, viu, as duas loiras que entrou, sua vida é muito infeliz. Mano, você... Ó, dá uma raiva, né, mano? Você tá querendo parar de pagar de inteligente. Olha os nossos Big Brother são inteligentes. Porra, mano. Porra, velho. Se for inteligente, você pega uma daquelas loiras, filha da puta. É, mano. E a corrida já tá acabando, eu estou chegando em Drizzy. Você ganhou, cara? Não, eu não tô nem perto de uma vitória na minha vida. Eu sei que eu mitei. Eu terminei dando mortais front loops from hell do mal em primeira pessoa corrida GTA. Porque eu sou zica pra caralho, moleque. E é o seguinte, se você gostou do vídeo... Eu finalizei em terceiro. Ah, isso, isso. Ainda bem que você não tomou NC, né? Eu cheguei em Drizzy, pra você chegar em empatia, você tinha que tomar NC. É, tá tirando NC que não existe. Teve um cara que desistiu. Eu não tenho meu vocabulário, mano. Nem sei o que é NC, velho. Ele tá correndo. Ele tá correndo, eu tô tomando. A galera é muito tosse, cara. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, então não esquece de avaliar. Ah, deixa o seu joinha, o seu favorito, se inscreveu no canal pra muito mais conteúdo. O canal do Drizzy está aí na descrição, assim como de todos os miteiros. Tem o melhor canal do Brasil, vai lá e se inscreva. Se inscreva. Cara, tem um potencial incrível. Acho que tem um futuro grande esse rapaz, viu? E, enfim, se você realmente odeia o Big Brother, só procure as gostosas que entraram ontem, que eu garanto que você vai ficar muito feliz na internet. Então é isso aí. Já vazaram nudes. Não fala isso. Aí eu vou ser processado agora, porque eu falei que vazou foto pelada das mina. E fudeu, né? Mas tudo bem. Pessoal, é o seguinte... Que mina, que foto? Oi, quem falou isso? Galera, valeu? Valeu, até a próxima e é nóis!